Hebreus capítulo 12 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 14 Após elencar tantas personagens bíblicas que se destacaram por sua fé, o autor nos apontou o único caminho sobre modo seguro para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O grande evangelista Billy Graham certa feita afirmou O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Cristo deixou seu trono de glória e a perfeita adoração dos anjos para vir a este mundo enegrecido pelo pecado, ser rejeitado, maltratado e morrer pendurado em uma cruz. Em seu martírio, teve que carregar o peso não do madeiro, mas da exorbitante carga de pecados da humanidade. E tudo isso com a serenidade e o amor de quem olhava para o fruto de seu penoso trabalho. Isaías capítulo 53, versículo 11 Somos, pois, convidados a considerar com atenção aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, a fim de não andarmos fatigados, sabendo que nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que nós, sem falar no que Jesus enfrentou. As provações nada mais são do que instrumentos de Deus para a educação de seus filhos. A princípio, elas nos causam tristezas e temores, mas depois produzem fruto de justiça. Porque a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 3 Portanto, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, porque o nosso justo juiz está prestes a rasgar os céus com sua glória para nos levar para a casa do Pai. Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28 É no sofrimento que o Senhor forja os seus mais poderosos instrumentos. É a dor que nos mostra a nossa condição de doentes. Mesmo Jó, homem intitulado por Deus de homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículos 1 e 8 Só após o seu sofrimento reconheceu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6 Somos irremediavelmente maus. A santificação é o processo de uma vida inteira e requer a dedicação de um dia por vez. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15 Jesus mesmo nos advertiu Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34 A paz e a santidade são atributos divinos que o Espírito Santo concede a todo aquele que o obedece. Confessar o nome de Jesus, mas não representá-lo de forma digna, é ser impuro ou profano como foi Esaú. Como primogênito e herdeiro das promessas, Esaú não considerou a sua primogenitura, rebaixando-a a um cozinhado de lentilhas. Sua atitude só revelou a raiz de amargura de seu coração e suas lágrimas apenas encheram o odre de sua egoísta ambição. Como igreja dos primogênitos arrolados nos céus, temos buscado a paz com todos e a santificação? O estudo das escrituras e a oração tem lugar de honra em nosso tempo diário? Atentemos para o assim, diz o Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 Não o mero conhecimento teórico da Bíblia, mas o conhecimento de Deus através da Bíblia. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Fechar os ouvidos ou evitar o confronto que a palavra de Deus causa com nossas más tendências não irá nos eximir de comparecer perante o tribunal de Deus naquele grande dia. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, não erraremos o caminho para casa. Vigiemos e oremos. Bom dia, Universal Assembleia do Senhor Rosana Garcia Barros E aí Tchau.